Projetado para operar com 20KVA, fator de potência unitário, eficiência de 96% e dimensional de 3 luz, o Eton 9SX é inovador e oferece o melhor custo-benefício do mercado. Meu nome é Walec Belmiro e neste curto tutorial iremos apresentar o Eton 9SX. O Eton 9SX é um no-break inovador de 20KVA que opera em 380V trifásico e 220V monofásico. Possui fator de potência unitário, ou seja, 20KVA igual a 20KW. O produto é projetado para operar no padrão torre ou então no padrão rack, ocupando apenas 3 unidades de rack. Sua eficiência em modo High Performance pode chegar aproximadamente até 99%. Isso significa um menor custo com energia elétrica. Agora vamos fazer o unboxing do produto para conhecer seus acessórios. Dentro da embalagem do módulo de potência, você irá encontrar Cabo USB Cabo de paralelismo, já que o produto é modular e pode operar com 40 e 60KW. Por fim, temos o suporte para operação em padrão torre, instruções de segurança e manual do usuário. Dentro da embalagem do EBM, módulo externo de baterias, nós vamos encontrar Cabo de comunicação, cabo de potência para conexão entre módulo de potência e EBM. E por fim, cabo para extensão de autonomia, caso futuramente você adicione novos EBMs. Agora vamos analisar as configurações do equipamento via tela LCD. O Eton 9SX dispõe de tela LCD com sensor de gravidade, facilitando a instalação do produto no padrão rack e no padrão torre. Ao acessar o menu na página manutenção e preencher a senha padrão, o equipamento poderá ser configurado para operar no padrão trifásico ou monofásico. Lembrando que a linha 9SX pode operar no padrão trimono, com entrada e saída monofásica ou trifásica. O Eton 9SX pode operar de forma singela ou paralela, por capacidade ou por redundância, com no máximo 3 unidades em paralelo. Para fazer o paralelismo entre os equipamentos, precisamos do cabo serial e configuração via tela LCD. Esta atividade deve ser feita por equipe autorizada pela Eton. Ainda na tela LCD do Eton 9SX, o usuário poderá configurar o padrão de baterias a ser conectado ao NoBreak. A configuração poderá ser realizada na tela Battery. O 9SX possui banco de baterias próprio, sendo 3Us a solução de potência e 6Us a solução de baterias, que ambos podem ser instalados no padrão rack ou torre. Sua instalação é simples e prática. Basta conectar o cabo de potência e o cabo de comunicação e ajustar o equipamento para o modo Auto Detection. E pronto! Seu sistema trifásico está funcionando. Agora que conhecemos os acessórios, a tela LCD e as configurações do EBM, vamos analisar os pontos de conexão na parte traseira do equipamento. Ao lado direito do equipamento, temos os pontos de conexão AC, para entrada e saída de energia. Ao lado inferior esquerdo, temos o ponto de conexão de baterias. Logo acima, temos o slot para a placa de gerenciamento remoto, porta serial para a conexão do cabo de paralelismo, conexão USB, conexão Modbus RS-232 e ponto de detecção do banco de baterias EBM. Bem, chegamos ao fim deste tutorial de instalação da linha Eton 9SX, o trifásico que apresenta o melhor custo-benefício do mercado. Até a próxima!